Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas no descarrilamento de um trem nesta terça-feira por um deslizamento de terra nos arredores de Barcelona, no nordeste da Espanha. De acordo com os serviços de emergência, cinco dos feridos estão em estado grave. A Defesa Civil da região da Cataluña informou no Twitter que o trem transportava mais de 130 pessoas. Dois dos seis vagões que faziam o trajeto Mareza-Barcelona descarrilaram. Segundo a Adif, a companhia que administra a rede ferroviária na Espanha, a causa do descarrilamento foi um deslizamento de terra após dias de fortes chuvas na região. Uma investigação será aberta para apurar as causas do ocorrido. A imprensa espanhola lembrou que deslizamentos de terra já haviam causado descarrilamentos nessa zona em 2009 e 2011. O primeiro acidente não deixou vítimas e o segundo resultou em 11 pessoas feridas sem gravidade. Eu estou a acreditando. Eu acho que não consegui pegar as causas do ocorrido. Eu acho que não está feito. Eu acho que não está fazendo dois anos... Eu acho que não você conhece o primeiro acidente como uma situação de indigência. Eu acho que não está. Eu acho que não tem um dos Sopettoria. O que é isso?